Olá galera, estou aqui passando para mostrar a vocês a minha plantação de abobrinha, olha o tamanho dessa abobrinha pessoal, mais de um palmo pessoal, essa aqui tem um mês e cinco dias, um mês e dez dias, essas abobrinhas, regada com água da água aponia dos peixes, graças a Deus estou muito satisfeito pelo resultado, e é isso aí pessoal, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, tamo junto pessoal.